E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre as metas. Mas antes de começar o vídeo, eu quero convidar você que é novo por aqui a se inscrever no meu canal. Eu sou o Pinho e eu falo diariamente aqui sobre minimalismo, estudo de vida e algumas outras coisas que eu aprendo na internet e acho interessante compartilhar com vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para receber um e-mail cada vez que eu solto um vídeo novo. Então, hoje eu resolvi falar sobre os objetivos, porque todos nós temos objetivos, mas uma coisa é ter um objetivo e outra, bem diferente, é alcançar esse objetivo. E para você alcançar, você precisa ter uma data, você precisa ter uma forma de contabilizar, de medir o seu progresso. E eu já falei aqui sobre a regra do 1%, que é tentar melhorar 1% todos os dias. Claro, pode variar, mas se você tentar melhorar só 1% todos os dias na sua vida, você vai ter uma evolução gigante ao longo prazo. Você pode ser, por exemplo, um vendedor, você pode ter uma meta de atender 20 clientes por dia. Mas se você fizer, por exemplo, uma venda, um bom atendimento, dizer, um ótimo atendimento, ao invés de correr atrás de 15 clientes todos os dias, seus resultados vão ser muito melhores ao longo prazo, se você atender bem uma pessoa todos os dias, do que atender na corrida 20 pessoas. E isso é só um exemplo. Se você tem um objetivo, como eu, que eu quero comprar minha casa, e eu quero até os 35 anos construir a casa dos meus sonhos, eu já tenho ela toda planejada na minha cabeça, e eu sei como eu quero fazer isso, e eu já tenho essa meta. E... Já tem um arquiteto. Já tem um arquiteto também. E então eu tenho uma data. Até os meus 35 anos eu quero estar morando na minha casa. E se você é ambicioso mesmo, que quer fazer um negócio legal, uma vez eu li um negócio muito bacana, que se você deseja ser bem-sucedido, pega o seu talão de cheque, e faz um cheque de um milhão de reais pra você mesmo, e pendura na sua sala num quadro e deixa ele lá. Você vai olhar pra ele todos os dias. Pra você não fugir do seu objetivo, não ir pra outro caminho. E assim vai ficar bem claro quais são as suas prioridades. Se você quer se formar, tem uma data. Sei lá, você começou a faculdade, daqui quatro anos eu vou estar formado. Faça tudo que for possível, sacrifique as coisas que você tiver que sacrificar, e estude todos os dias pra conseguir concluir. Não fique só no quase, não se atrase, não perca tempo. O que não é medido não é gerenciado. Não tem como controlar. As métricas hoje em dia estão muito em alta, se fala muito disso. A gente tá na era da informação. Tudo é calculado. E calculando você consegue se tornar mais organizado, e consegue alcançar as coisas que quer mais facilmente. E exatamente assim, focando nos seus objetivos e nas suas metas. E você pode pensar que vai sofrer pra alcançar um sonho, abrir uma empresa, morar fora. Mas tem um detalhe. Nós sempre sofremos mais na imaginação do que na vida real. Então, um sacrifício que parece muito gigante assim, na sua imaginação, quando você tiver esse sacrifício, não vai ser tão doloroso assim. Se você tiver um sacrifício que vai fazer você alcançar um objetivo maior, você vai agradecer a si mesmo no futuro por ter feito esse sacrifício. Porque a vida é muito curta pra esperar a hora certa. Aproveite cada dia e seja impaciente pra alcançar os seus objetivos. Porque como eu já expliquei no vídeo sobre o que é o minimalismo, o minimalismo literalmente é remover as coisas que são opcionais da sua vida pra deixar espaço somente pras coisas que realmente importam pra você. Que são os seus valores, né? E quando você tá na faculdade, por exemplo, que nem o meu amigo que tá sentado aqui me olhando agora, você muitas vezes vai sentir a pressão, vai achar que é muito difícil e vai pensar em provavelmente desistir. Mas daí você tem que entrar na sua cabeça e lembrar de quais são os seus objetivos. Às vezes você tá usando o seu tempo pra outras coisas que não são importantes e tá sobrecarregando a sua vida e o que tá causando essa vontade de desistir. Só que ao invés de desistir do negócio que é realmente importante, você tem que desistir dessas coisas que estão tomando o seu tempo. É ou não é? Yes. E sim, se você vai abrir uma empresa, é muito difícil. Sempre vai ser. Isso aí nunca foi fácil. Quem diz que é fácil é porque tá só ensinando como fazer e nunca realmente fez. É ou não é? É difícil. Eu já abri três e quebrei duas. Não, a persistência... Vai dizer quem diz que é fácil abrir empresa porque nunca abriu. Tá só ensinando como é que abre. Ah, teoria é foda. Tu não pode esquecer do teu projeto. Tu criou uma expectativa em cima do teu projeto. O projeto é teu, né, meu? Tu criou uma expectativa. Tu fica ansioso. Claro. Não, pra empreender tem preço. Toma. É? Tem que saber comer ovo na semana. É. Tem que engolir humildade, né, meu? Por isso que quem quebra empresa normalmente é a galera que começa a ganhar dinheiro e começa a rasgar, né? Porque, tipo assim, ah, eu tô... Eu tô... Eu tô trabalhando, tô me puxando. Então eu mereço. Me dar de presente essas coisas. Comprar um carrão, não sei o quê. Só que quando faltou o dinheiro, o que que faz? Vai vender o carrão? Não vai. Quebra a empresa. A empresa quebra por causa do fluxo de caixa que... Ah, que eu te falei. Faturamento não é lucro, né? Esse que é o... Isso é um segredo muito grande. Faturamento não é lucro. E o cara vê meio milhão no caixa, assim, pá, não dá nada se eu gastar 100 mil. Se eu gastar 100 mil, aquilo não vai dar nada. Tem mais 400 ali. É. Ó. Chega os boletos e aí. Mas então esse é o assunto de hoje, galera. Queria falar um pouco mais sobre os objetivos, que é muito importante você ter data pra alcançar as coisas. Porque deixar assim, de qualquer jeito, você nunca vai conseguir alcançar, porque você sempre vai deixar pra amanhã. E lembrando que se você tem um sonho, o sonho é só seu. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai dar nada pra você. Se eu não correr hoje, vai ser um dia que eu perdi. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. E também comentar aí o que você achou do vídeo de hoje. E me conte como é que estão os seus sonhos, o que você quer conquistar na sua vida. Porque eu gosto de saber das histórias de você. Então, a gente se fala amanhã, galera. Cadê a claquete? E valeu. Corta aí, produção. É amanhã. E valeu.